E agora sim, o mapa Gateway já está entre nós, ele já está disponível, agora já podemos jogar, até respondendo também uma das dúvidas dos seguidores do canal que comentaram, se não me engano, ontem, falando que não estava aparecendo o server porque o jogo estava atualizando, atualizando para o Gateway, é claro que aí Spear ainda dá para você jogar, mas agora o foco principal é o mapa Gateway que chegou. E sempre lembrando, se inscreva no canal e deixar para o final, vai acabar esquecendo. Então para a gente cumprimentar aqui tudo que foi adicionado, para quem ainda não conhece o mapa Gateway, é um mapa bastante incrível, um mapa novo, feito principalmente para se adequar aos novos dinossauros que vão chegar, principalmente ao Herrera, que tem várias árvores para poder escalar, e os humanos também, que é um dos focos principais, é um dos mapas que tem várias regiões humanas, números, estradas, entre outras coisas bem interessantes, que a gente vai implementando até um heliponto, que a gente já viu várias cercas e tudo mais, então é um mapa que se adequa bastante ao Evima e aos dinossauros e principalmente aos humanos. Então para a gente cumprimentar e falar o que chegou aqui, que é o principal, o que mais vale a pena, os santuários que eu já havia falado para vocês há um bom tempo sobre os santuários, mostrei para vocês uma das regiões e bem interessante, é um lugar bem legal para você poder crescer com o seu dinossauro, é um lugar mais fechado que aquelas árvores lá, então é um ambiente bem interessante. E também chegou as abelhas, que já haviam sido testadas recentemente, agora mesmo, se não me engano, semana passada já, que elas ficam lá na região do santuário, para atacar vários dinossauros, tanto adultos, não importa o tamanho, filhotes, então é uma pequena proteção, entre aspas, que os juvenis vão ter, para evitar que algumas pessoas tentem entrar lá com o seu dinossauro, algo que até um dos inscritos do canal comentou aqui, que tinha pessoas tentando entrar lá com o dinossauro, mesmo sabendo que não dá. Também o sistema de migração, que é um sistema que eu já falei há um bom tempo, ele chegou um pouquinho antes do santuário, mas já havia sido apresentado há um bom tempo, um sistema bem interessante também, onde você vai farejar, vai aparecer no mapa, aquelas pegadas como eu expliquei para você, e você vai conseguir chegar lá facilmente, vai poder seguir a sua dieta também, muito mais fácil, mas é uma região muito interessante, que você vai poder se alimentar bem, mas é claro que tem que tomar muito cuidado, porque os carnívoros também conseguem localizar esta região. Cumprimentando para a gente falar aqui, entre outras coisas, também foi adicionado rebanho de Yá, algo que eu achei bem interessante, muito bem pensado também, colocar todos os dinossauros como Yá, para quem não sabe, todos os dinossauros vão ter esse modelo de Yá, inclusive o T-Rex, mas é claro que esses dinossauros também vão ser jogáveis, então não se assuste aí, achando que só o T-Rex vai ser um Yá, a gente também vai poder jogar com ele, e tem outros dinossauros que foram adicionados, várias pessoas encontraram, né, Ceratossauro, Yá, Paxosalossauro, entre outros, Omni-Rápido, então é bem interessante você encontrar um grupo de herbívoros de Yá, e como eu disse para vocês no vídeo mais passado, isso deixa o mapa mais vivo, né, a gente sabe que o mapa é bem grande, então pode ser que em regiões você não encontre dinossauros, e agora com as Yás você vai começar a encontrar, então isso implementa demais o mapa, dá mais vida, deixa mais ambientado, né, qualquer região do mapa que você for, você vai encontrar, mesmo que não sejam jogadores, são Yá, e elas vão se defender também, né, então é bem interessante esses rebanhos, e quem sabe a gente também não pode se juntar a eles, né, fazer uma migração aí só de Yás. Outras coisas também que foram adicionadas, que vão implementar na dieta dos herbívoros, né, foram adicionadas bananas, castanhas, jaca e tudo mais, entre outras verduras que já tinham como manga, né, entre outros aí, então é algo bem interessante também, implementa muito mais, pra quem aí sabe do Egg, você só tem aquelas plantinhas, né, então uma grande diversidade agora no, eu vim aí com várias coisas que você pode se alimentar, né, mostrando mais a dieta. E pra gente falar também sobre os novos dinossauros, quando que eles vão chegar, foi dito, né, no DevBlog do mês passado, foi dito que eles estão sendo finalizados, principalmente na questão de sons, né, animações finais aí, tanto do Herrera, né, tanto do Dilfossoro, que tem esse sistema de veneno, né, o Diaboceratops com o duelo, o Spawn, né, então são coisas que ainda vão demorar para serem implementados aí no jogo, e estão sendo finalizados, né, creio eu que até o mês que vem, muito possivelmente, eles já vão estar sendo testados. Mas, o mais interessante é que o Getray chegou, né, finalmente você pode jogar o Getray e atualizar o seu jogo, eu vou deixar aqui na descrição o Discord do TI, lá mostra várias informações, caso aconteçam alguns erros também, como corrigir, então é bem interessante vocês entrarem lá, vou deixar na descrição para vocês conferirem tudo que chegou também, são várias coisas, né, principalmente correções de bugs, que é bem interessante também, entre outras coisas bem interessantes, como portas empurradas, né, como eu havia mostrado para vocês também, lá no passado, que alguns dinossauros vão conseguir empurrar algumas portas, e é claro também algumas animações novas aí, correções, né, principalmente do Beeple Sauron, a animação aí do seu ninho, entre outras questões mais técnicas, que a gente pode dizer assim, mas com toda certeza, implementa muito o jogo, né, finalmente chegando no Getray, a gente sabe que o TI tem aquela demora clássica, para chegar a atualização, mas o que importa é que o Getray chegou, né, que várias coisas estão sendo implementadas, o sistema de migração, o santuário, e o foco principal, que é a cereja do bolo, com certeza são os novos dinossauros, né, que infelizmente ainda não tem uma data prevista, mas com o Getray chegando, muito possivelmente eles vão chegar logo em seguida. Mas vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se divertido, se puder curtir, compartilhar, vai ajudar demais, e muito obrigado ao pessoal aí, que chegou no canal recentemente, pelo feedback, pelos comentários, curtindo lá na aba comunidade também, fico bastante feliz em responder todos vocês, e comenta aqui embaixo, se você conseguiu aí, entrar no Getray, se o seu PC está rodando aí, como que tá, se tá travando muito ou não, comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu vou ficar muito feliz de ler, é bem interessante isso, mas vou ficando por aqui, se puder curtir, compartilhar, vai ajudar demais, obrigado por ter assistido, e... falou!